Eu posso falar com confiança que o balanceamento do Dead by Daylight está indo para um caminho ruim e eu não estou falando sobre favorecer um lado mais que o outro. Eu estou falando sobre o risco de perder a sua essência. Profites, o que você quer dizer com isso? Você está falando de perfume? Não, jovem mancebo, eu estou falando sobre esquecer de onde você veio, como você começou. Claro que ninguém quer se manter igual para sempre, é importante evoluir. Mas que essa evolução não desvie muito do que faz você ser você. Em relação ao DBD, para mim o problema não é nem ele ter deixado de ser um jogo de terror, porque tecnicamente ele nunca foi tanto terror assim. Então eu não estou aqui para reclamar que o próximo killer do DBD vai ser um cavaleiro de For Honor. Eu estou aqui para discutir duas direções de balanceamento do jogo. Uma que balanceia o jogo levando em conta a diversão dos players e outra que leva em conta o jogo ser o mais justo e competitivo possível. Eu já discuti sobre isso anteriormente quando eu falo sobre um vídeo do Scott Jund que eu concordo que o DBD deveria ser balanceado para a diversão, já que é um jogo casual assimétrico, pois você preferia jogar um jogo divertido desbalanceado do que um jogo balanceado, mas que não é divertido. Claro que é o trabalho dos devs encontrar um meio termo entre os dois, mas depois eu vou te dar um exemplo do porquê o caminho que os devs estão indo é complicado. Primeiro eu quero discutir uma coisa importante, a capacidade que o DBD tem de frustrar o seu jogador. Você talvez se considere um jogador que não leva a sério nenhum jogo, ou que não se estressa com joguinhos, mas muito provavelmente você já teve momentos no DBD que você ficou frustrado. Isso é completamente normal, pois segundo o Matiocotê, diretor do DBD, o jogo é feito para te frustrar. Esse é um dos grandes fatores do que faz você se divertir e ficar preso numa relação de amor e ódio com o jogo. Por terem momentos de altíssimo sentimento de impotência, quando você é vitorioso, o sentimento bom é muito mais potente. É que nem aquela regra da criação de roteiro que dita que para você fazer um vilão, que você faça ele o mais malvado possível, com um problema impossível de se bater. Para quando o seu herói conseguir bater o vilão e contornar o problema impossível, a recompensa para o público seja imensa. É o mesmo motivo que faz aqueles jogos que nem demonstrou serem bastante recompensadores. Eles vão te frustrar até que você consiga a solução para o determinado problema ou boss, e no fim, a sensação de vitória é sempre maior. Claro que o DBD não vai te frustrar na sua dificuldade. Ele te frustra ao te colocar em situações onde você não pode fazer nada. Seja quando você é acampado por um buba e os handles não vão nem tentar te salvar, ou quando você cai de billy no RPD contra um time suado. Profits, você está querendo me convencer que eu perderia o meu tempo precioso jogando um jogo que me deixa puto de propósito. É isso que você está dizendo? Bem sim e não, caro mancebo. O jogo fica muito mais divertido quando você tem mais a perder. Quando você lupa o buba para os cinco geradores sabendo que se ele te pegar é o fim da linha para ti, mesmo que tenham se passado apenas um minuto de jogo, isso vai adicionar uma tensão perdida na sua chaser. E esse é o ponto que eu queria chegar. Os devs estão tentando fazer o jogo ficar palatável para o seu público casual. Eles tentaram adicionar o BT Base Kit para ajudar contra o túnel, que é frustrante para muitos jogadores. E agora eles estão tentando achar uma forma de remover o slug, que muitos jogadores acham frustrante também. Vocês estão vendo um padrão? Se depender dos devs, tudo que pode te frustrar vai ser removido do jogo e no fim ele vai estar balanceado para a diversão. Correto? Errado. Se você remover tudo que pode potencialmente punir um lado ou outro, você corre o risco de fazer o jogador pensar que ele não tem nada a perder. Se eu não vou ser tunelado, então nem importa eu pensar no que eu vou fazer. Se eu não tenho medo do slug, talvez eu nem me esforce para salvar meu time. Se removerem o camping, você nunca mais vai ter medo de um buba. Eu sei que ninguém realmente tem medo do buba. Você, na real, você tem medo de ser campado pelo buba. Você entendeu o que eu estou falando? Se for removido esse medo de ser campado pelo buba, simplesmente não vai existir emoção da perseguição se você não for punido por ter ido mal nela. Ok, palavras bonitas foram ditas, mas ainda existe outro problema, que é o fato de que as resoluções da behavior de minimizar o túnel não resolveram o túnel, e a do slug parece que vão acabar incentivando o slug ainda mais. Existe uma corrente de pensamento de que o túnel, o camping e o slug são mecânicas que não são divertidas, então elas devem ser removidas. Creio eu que o próprio Scott Jund disse isso, e eu respeito a opinião dele. Mas eu não sei você, eu jogo DBD pela perseguição, essa é a parte mais emocionante do jogo. A antecipação da perseguição também é ótima, e o que acontece caso a sua perseguição seja perdida, define o que está em jogo. Se a sua punição potencial é um slug, caso você caia, a emoção da chase é ainda maior na próxima perseguição, pois você sabe que literalmente o que está a perder é a sua própria diversão, fazendo a sua chase ter mais valor. Caso você nunca tivesse o risco de ser campado, eslugado ou tunelado, a perseguição teria pouco sentido, pois você só vai ter algo a perder no seu último gancho, e você pode acabar indo para o lobby só um pouquinho mais rápido. Isso pode fazer o jogo perder mais e mais a sua essência. Você pode até dizer que quer proteger os casuais dos efeitos nefastos do slug, do camping e do túnel. Mas eu te digo que se o preço para proteger o casual for a diversão que ele mesmo vai ter jogando o jogo, a emoção que ele vai sentir numa perseguição é um preço alto demais de se pagar. Dito isso, claro que o slug não vai alugar nenhum, pois segundo o que nós vimos na PTB, talvez ele seja mais encorajado ainda. Ou seja, no fim das contas, a behavior aumentou as apostas, pois caso você vacile muito, você vai voltar para o lobby em menos de um minuto de partida. O que é divertido, certo? Certo? Eu achei que a resposta seria sim, mas boa parte da comunidade parece raivosa em relação à mudança. Tá certo que toda mudança do DBD resulta isso na comunidade. Nós somos um pouquinho dramáticos, mas algo me diz que a behavior tem tratado o jogo como um jogo quase competitivo por um tempo, adicionando SBMM para proteger casuais, tentando ajustar mapas e killers, coisa que a comunidade parece ter gostado. Não tanto do MMR, mas alguns gostaram. E essas mudanças causaram um lapso no DBD, que é agora um Frankenstein de jogo que não sabe se apela para casuais ou jogadores mais competitivos. Eu acho que o Dead by Daylight deveria ter abraçado a aleatoriedade que eles mesmos fizeram o jogo ser. Deveriam tentar balancear o jogo para diversão, não para ele ser justo, e talvez até adicionar um modo de jogo novo. Seria melhor para que os dois tipos de jogadores possam coexistir no mesmo jogo. Eu não sou um game dev, e eu posso estar errado. Eu só sei que a situação do DBD é meio preocupante, e eu discuto mais sobre isso no vídeo que está na sua tela agora. O outro vídeo também é muito bom, vocês vão amar, meus lindos.